E aí galera, beleza? Esse vídeo aqui é um vídeo diferente, tá? E rápido. É rápido? Bom, não sei se é rápido, mas enfim. Eu fui num jogo outro dia, onde o meu filho joga futebol na equipe, na escolinha que ele joga, e fiz algumas imagens, não é imagem do jogo, de lance, de jogo, de nada. Aquecimento de um time, e depois, quando o outro time já os grandões ganharam, também fiz umas imagens ali, e o pessoal falou, ah, manda no zap pra gente ver e tal, não sei o que, mas com a câmera aqui, o filme, não dá pra mandar no zap, fica muito, mas muito grande. Aí eu falei, ó, o seguinte, eu vou abrir uma exceção, vou colocar no meu canal do YouTube, aí vou mandar o link pra vocês e vocês assistam no canal do YouTube, ok? Então, vamos para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Você tem sub 17 hein, Denis Daniel Imagina o amador O amador Botado, sem espaço Acho que eu sou a favor do board game É, ali todo mundo matava todo mundo e já era Por que eles estão sentados ali? Tira foto Eu acho que é Tira pra B Só 17 Só 17? É Então Ele falou que ia lá na reunião os títulos que ele tinha Será que esse time também era invicto? Pô, a gente tem que ver que o time deles não jogou muito mas o goleiro nosso também fez umas defesas né? As chances que eles tiveram A chance que eles tiveram foi complicada Tá, bora! E aí 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 Se foda, mas não pode Não, não pode não É Não interessa Mas já é meio dia? Não é? Meio dia Ei, é só que é meio dia Muita mala, né, meu, antes do jogo? Faz a milanesa? Não, faz a milanesa, faz a milanesa. Bom, esse daí foi o vídeo, falei pra vocês que, não sei se foi curto, se não foi, né, vocês vão assistir e vão avaliar. Se vocês gostarem, deixem um like, se vocês não gostarem, não faça nada, mas mesmo assim, mande pra outras pessoas, se vocês não gostou, a vez alguma outra pessoa pode gostar, ok? Então, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Mandar um alô pros caras lá do Foguinho Esportes, é a galera desse jogo, é o primeiro jogo, primeira imagem aí do Sub-15 e a última imagem do Sub-17. Peguei também alguma coisa de uma categoria menor, acho que Sub-13, mas é muito pouca coisa, eu não coloquei nesse. Futuramente vou fazer um vídeo do Sub-13, vou colocar aqui no canal também, ok? Então, compartilhem esse vídeo para que as pessoas possam ver e gostar e ver os outros vídeos do canal. Aí do lado aí, vocês estão vendo algum vídeo, algum canal, eu não sei o que é que vai colocar depois, ok? Então, a gente volta no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!